E é muito forte, tá? De boa. Ah, né? Vamos lá, né? Eu já tô com vida... Ô, se o cara me dá maçom agora, velho, eu sou você... Não, eu sou... Eu sou feliz... Eu sou mais feliz no mundo. Não. Eu acho que a pessoa mais feliz do mundo aí não, né? Não, mano. Eu só tô querendo maçom, velho. Mas tu te maçou. Tu primeiro falava, eu só quero uma avena. Aí depois tu falou, eu só quero maçou. Oxi. Porque aí você já tem uma... Ô, gente. Eu já tenho maçou. Por que eu vou querer uma avena? Mas como assim? Tu já tem maçou e por que eu vou querer uma avena? É. Mas o bom que agora eu tenho uma fruta para uma trade, né? É... Não. Uma fruta... Pensa, pensa, pensa. Se eu te dar uma... Se eu te dar uma... Uma dor. Uma dor. Olha, eu achei que... Uma... Uma dor de uma avena, mano. Agora. Agora que eu peguei a minha churra. É. O quê? Você já tava com uma avena. Pra que você foi trocar, então? Calma aí. Olha. Caramba, pessoal. Olha. Tá doido. O quê? É que o Hipindra tá lutando com um Red, mano. Ah, eu sei. Caramba. Vai, Red. Eu tava... Eu sou do time do Hipindra. Não. Eu sou do time do Rei, quer dizer. Pessoal, coloquem o título Rei, por favor. Em vocês. Se vocês puderem. Não, gente. Ó. Se... Ó. É... Comenta nos comentários. Isso. Calma aí. Primeiro. É... Se inscreve no Davi. Coloca o like, né? Quer dizer. Deixa o like, né? E compartilhe esse vídeo. E divulga. Aí você... Quando você ver fazer tudo isso, você escreve em Rei. Aí a gente vai... Olha. Porque esse... Porque começa com R e tem três letras. Então o pessoal... Não! O Hipindra levou o Red, mano. Fale com o senhor Capitão... Meu... Sei lá o que que é isso ali. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Davi. Vem cá. Eu sei não. Eu sei onde é que fica. Eu sei. Eu sei. Vai lá no... Ah, tá. Eu sei. Eu vou te acompanhar, mano. Até onde eu vou. Beleza. Aí eu vou até aqui pra C2. Tá, Zof? Tá. Pessoal. Fica tão legal aqui na C2. Eu vou continuar aqui, né? Um pouquinho. Mas de qualquer jeito. Fica tão legal aqui. Fala com esse cara aí que você vai pra C2. Vou conversar. C3. C3. Pessoal. Finalmente. No passinho atrás, pessoal. Pessoal. Por essa. Por essa. Por essa. Escreve o canal. Aparece a notificação. Não deixa o like. Não deixa o like. Não. Não deixa o like, não. Não, Zé. Ativa o like. Deixa o like. Não, não, não. Seja um besta que nem o da vida. Pessoal. Se inscreve no canal. Não. Calma aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo que você é teu amigo. Pode deixar até 49 likes. Mas 50 pra cima não, tá? Então, tchau pessoal. Fui, 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 fui. Tchau, 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 tchau.